Fala galera, beleza gente? Todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera, bora continuar aqui com o Spider-Man Remastered Edition do PC, beleza? Então a gente tá aqui, soltaram o bafo do diabo aqui, e a gente vai pra próxima missão, que é logo aqui embaixo. Então galera, de quebra, deixa o joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo, beleza? E bora lá. Sim, eu vim da mamão. Tem vários crimes na cidade, a gente tá ajudando ele. Você não tem ideia. Nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo. Os peritos estão sofrendo pra analisar. As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bafo do diabo. Hum, tem um resíduo nessa placa. Talvez eu possa isolar. Até que é legal os negócios que tem no game aqui. Eu acho que é... Controle, não ajuda nem com esses dois aqui. Não. Pô, o controle não ajuda mesmo. CPF 1 modificada da Oscorp. Definitivamente bafo do diabo. Eu acho que agora eu posso arrastar o caminho da dispersão. O rastro tem várias direções. Tenho que encontrar a certa. O rastro de vapor sobe aquele prédio. O rastro passa por esses prédios. O rastro entra nesses vãos. O que o Otto estava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou um alçapão por aqui. Nossa, que coisa fúnebre. Deve ter um jeito de acender as luzes. E haja luz. Nossa. O Otto estava usando isso aqui como base? O caos da prisão teria sido a distração perfeita para vir para cá. Norma. Parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele. Ele sorri para as câmeras. Recebe honrarias. E mantém a bota esmagando meu pescoço. Por que ninguém mais vê como ele é egoísta e irresponsável? Parece que o Otto está procurando pontos fracos na tecnologia da Sable. Podem investigar o que ele está querendo fazer. Mac Gargan. Vulgo Scorpion. Vulgo Louco Mac Doido. Pelo visto o Otto gravou mensagens para a equipe. É raro eu admitir isso, Sr. Gargan. Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa. Você se envolveu com indivíduos exigentes. Mas quando o serviço reservatório estiver concluído, suas pendências finais... Bom e velho rino. Meu segundo russo favorito. Alexei, eu acompanho sua carreira com grande interesse. O mundo te vê como um tolo simplório. Eu o vejo como um guerreiro com um coração de poeta. Eu sei que você deseja ser livre do traje de combate a que está preso. Me ajude a atingir o meu objetivo. E a liberdade será sua. O Otto desenvolveu um corrosivo para libertar o rino do traje. Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso. E o Otto levou só alguns dias. Velho Vulture. Já me enrolei com ele mais que qualquer outro. A fonte de energia das asas do Vulture causaram câncer de medula espinhal. E o Otto está fazendo um tratamento experimental para ele. Electro. Esse é um curto circuito. O maior sonho do Electro é virar energia pura. O doutor conseguiu modificar o colete dele para chegar um pouco mais perto desse objetivo. Max, quando você me revelou o seu sonho, eu pensei que fosse maluco. Energia pura. Mas quando mergulhei no problema, eu descobri um meio de alcançar ambos os nossos objetivos. Eu prometo que quando terminarmos, você será a energia pura. Ou chegará tão perto que a diferença será irrelevante. O que é isso agora? O Otto deve ter usado esse mapa para planejar, mas está em branco. A não ser que eu não esteja vendo. Lâmpada é o V. Não deu certo. Deve ter um jeito de acender aquela luz. Marcações ocultas. O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade. Ele está tentando destruir o Império do Norman pouco a pouco. O que o Vulture está fazendo na Times Square? Não posso baixar a guarda. O Electro vai desativar as usinas da Oscorp. O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa. Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp. O Scorpion deve estar tentando envenenar o reservatório da cidade. Outra propriedade da Oscorp. O Lee está atrás do Antissoro do Bafo do Diabo, com uma coisa chamada Ícaros. Icaros, é isso. Olá, Spider-Man. Nunca nos apresentamos direito. Eu sou... Otto Octavius. Não existe Icaros, né? Não. Marty não precisa de ajuda para conseguir o Antissoro. Icaros foi só um truque para atrair você. Me atrair? Quero uma carona! É tão bom trabalhar para um homem como Octavius. Tem um plano B para o plano B! Pitch, você está bem? O que foi? É só o trânsito. Olha, o Lee vai atrás do Antissoro. Temos que achar o laboratório do Bafo do Diabo antes dele. Tô procurando agora. Tô olhando todos os aparelhos da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. Que ótimo! Tá bom. Até depois, ok? Deu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B. Isso foi quase bonitinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Errou! Errou feio! Errou rude! Desculpa, acho que eu me empolguei. Errou feio aqui de novo de duração. Vem com ele. Agora eu posso ficar mais perto. Errou! 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 Eu posso jogar uma terno transformador debaixo dele. Lee! É com você! Ei, Adrian! Sou eu, Spider-Man! Do que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas. Nossa velha rixa acaba hoje, inseto! Eu achei que a gente tinha uma troca só. Tá, viu? Nossa, eu entendi tudo errado na relação. Estou bem. Só que ele vai acabar com a dação. Ah, eu decido! Estou bem aproveitando! Vai, Batedor! Ele tá em guarda. Um cantor dual surpreendente. Ele tá em guarda. Você não vai fazer mais isso! Ele tá em guarda. 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 Tchau. Parece que isso doeu. Na próxima, eu te pego. Spider-Man! Eu vou quebrar você. Você entendeu? Entendeu minha piada? Eu tô tão feliz que eu quase pararia de lutar. Pode. Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. Incrível que é possível com trabalho em equipe, né? Minha chance. O vigor da sua juventude, a sabedoria da experiência, é uma ótima combinação. Toma óleo e água, claro. Nem chegou perto, Max. Como sempre. Tá precisando se alongar mais, Spider. Foi sua sorte! E aí? Um... Não, não, não. Não, não. E aí? Não, não. Não. Eu tenho que respirar, cuida disso, Electro! Tranquilo, Vi! Eu vou te ajudar, que você é tão feliz! Vamos lá. 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 Ai, que merda. A ceia acabou muito rápido. Ah, voltou lá do início. Isso daí é foda. Quase. Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. É incrível. É incrível o que é possível com o trabalho em equipe, né? O vigor da sua juventude. O vigor da sua juventude, a sabedoria da experiência é uma ótima combinação. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vai. 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 Hora de fazer um estrago 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 Ah 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 Tem traje aqui embaixo, cara Ah Ah Tá Ah 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 4. Eu vi. Reparei também que um terraço explodiu na Times Square. Por acaso, não teria relação, né? Você é muito detalhista. Era a base do Octavius. Ele tá usando os vilões pra derrubar a Oscar. O Vulture e o Electro iam atacar usinas. O Scorpion vai atacar o tratamento de água. Não sei do Rhino ainda, mas é algo na costa. Já é o suficiente pra começar. E você vai atrás do Scorpion? É. A cidade já tá no limite. Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando eu tiver algum progresso. É um bom plano. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o joinha. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Pra não perder nenhum vídeo. Tá muito da hora o jogo, cara. Era isso que eu ia te perguntar. Eu também. Mas você e a May estão no meio disso. Estamos ocupados. Mas apesar de vocês precisam de ajuda, eu prefiro fazer alguma coisa do que ficar esperando alguém resolver, sabe? É, eu ouvi dizer. Só toma cuidado pra se proteger. Máscara e luvas. E descansa de tempo em tempo. Isso vale em dobro pra May. Ninguém consegue fazer aquela mulher descansar quando ela não quer. Mas eu vou tentar. Valeu, Miles. Manda um beijo pra May. E tomem cuidado. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto. É nóis. E fui.